A intenção é que esse tipo de cena não se repita nos próximos feriados. A aglomeração nas cidades turísticas no Feriado Nacional da Independência do Brasil motivou uma reunião entre prefeitos dessas cidades, governador e ministério público. Estão no foco das atenções os 14 municípios goianos que mais recebem turistas, entre eles Pirenópolis, Caldas Novas, Aruanã e Alto Paraíso. A ideia é criar um plano de contingência da Covid-19 para ser aplicado nesses locais já no feriado de 12 de outubro. No ofício encaminhado ao governador Ronaldo Caiado, a Procuradoria-Geral de Justiça pede que se defina primeiro o que é aglomeração, qual o número máximo de pessoas que podem se reunir e que sejam destinadas mais viaturas policiais para essas cidades nos feriados. O nosso ofício ao governador é no sentido de que ele empregue um efetivo maior nos feriados nacionais, estaduais e municipais, naqueles municípios, naquelas cidades turísticas, de modo que não só o trabalho preventivo seja realizado, mas que também a atuação fiscalizadora do Estado possa servir ao município de modo a conter essas aglomerações. A fiscalização deve atuar principalmente em praças, pontos turísticos, cachoeiras, campos de futebol. O modo de se reagir a essa flexibilização que a própria sociedade decretou é uma fiscalização maior, não sem antes as medidas preventivas que serão adotadas, tanto no âmbito do Ministério Público, enquanto temos a certeza que os municípios também assim agirão. Não é para barrar a entrada das pessoas, mas para organizar a ocupação, já que o Estado ainda tem mais de 67% dos leitos de UTI destinados para Covid ocupados nesse momento. Nossa expectativa para o próximo 12 de outubro é que as pessoas respeitam as reservas, façam suas reservas com antecipação, as barreiras sanitárias, o maior controle de entrada nesses municípios, comunicação de forma bastante assertiva para as pessoas respeitarem os protocolos, cuidarem de suas famílias, porque o Covid não passou e essas cidades turísticas estão contribuindo sim os empresários, mas a nossa participação é muito importante e o Estado está aqui para apoiar várias medidas, sobretudo com relação ao Ministério Público do Estado de Goiás. Obrigado.